Olá gente, hoje eu vim com um vídeo pequenininho só para mostrar a vocês a nova decoração aqui no cantinho onde eu costumo gravar hoje eu trouxe alguns dos símbolos do Youtube antes eu vou mostrar para vocês aqui o relógio que vocês já viram tem um vídeo mostrando, eu fazendo essa decoração do relógio alguns borboletes também que eu já mostrei em vídeo e alguns símbolos do Youtube que eu fiz hoje não está assim bem feito não gente, mas eu fiz da minha maneira coloquei aqui o meu nome, aqui ó, inscreva-se um vasinho um nome aqui, uma boleta mais símbolos um adesivo aqui um coração aonde tem o nome dele inscritos que é onde vocês estão, né, no coração do canal tem mais borboletas ali uma florzinha de embalagem de óculos as embalagens vinhas a cartinha está ali e o calendário a gente pode pegar algumas datas e ali tem um quadrinho ali que eu já fiz vocês já viram um vídeo, né eu mostrando esse quadrinho eu mostrando esse quadrinho pois é, a gente lida eu acho que você que está vendo esse vídeo agora se não for inscrito e se gostou se inscreva no nosso canal beijo para vocês que já estão conosco obrigada e até o próximo vídeo tchau 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 tchau